Nós nos colocamos sob outra proteção Mas nessa noite que o próprio Espírito te conduza Ao prumo, ao centro da vontade de Deus Aonde todas as promessas estarão disponíveis pra você Porque estás comigo Porque estás comigo Porque estás comigo Eu não temerei Porque estás comigo Porque estás comigo Eu sei Porque estás comigo Eu não temerei Eu não temerei Me cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Me diz o Senhor Me cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Me diz o Senhor Porque estás comigo Porque estás comigo Porque estás comigo Eu não temerei Porque estás comigo 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 Eu não temerei Se me permites passar pelo fogo Tua promessa Tua promessa é que a chama Não aderirá Se me permites passar pelas muitas águas Elas não me amadorão Porque estás comigo Porque estás comigo Porque estás comigo Eu não temerei Voupassar Eu vou Vou passar Vou saltar As muralhas Eu vou conquistar Vou correr Vou voar Vou vencer Vou passar Pelo fogo Não vou me queimar Vou passar Pelas águas Não vou me afogar Vou saltar As muralhas Eu vou conquistar Vou correr Chega aí Declare Vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer A força do Senhor Estás comigo Porque estás comigo Porque estás Eu não temerei Não temerei Estás a nos capacitar A nos agir A nos enviar A nos enviar Estás comigo Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Seja forte Corajoso Aleluia Mais uma vez Diga comigo Porque estás Comigo Porque estás Comigo Porque estás Comigo Eu não Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Muitas vezes Que negou Jesus Muitas vezes E quase Afundou Ali Quando estava Andando sobre as águas O que tornou Simão Em Pedro Pedro Rocha Solidez Firmeza Estabilidade Quem fez Quem fez Essa obra E quem faz Essa obra Em nós De homens Duvidosos Dobres E nos faz Firme Sobre a rocha Que é Jesus É o Espírito Santo De Deus Houve um dia Um dia Que mudou A vida De Pedro Esse dia Foi O Pentecostes Pentecostes A descida Do Espírito Santo Naquele dia Naquele ano Quando o Pentecostes Acontecia Mais uma vez Não foi um Pentecoste Qualquer Não foi uma celebração Qualquer Naquele ano Deus escolheu Aquele tempo Para derramar O Seu Espírito E ali A partir dali Pedro nunca mais Foi a mesma pessoa Quem sabe Essa noite Quem sabe Essa noite Vem Algo especial Sobre a sua vida Eu creio Se você